A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te torna invadível Mostra o seu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com um jeito pra super-heróis Aprendi Que a vida bate sempre sem futuro Que nem sempre as coisas são como a gente pensa Que nem sempre o mundo gira como a gente quer Aprendi Que se eu cair devo me levantar Que todo mundo vive altos e baixos Que não vale a pena esperar Viva intensamente Desconfio do futuro, siga em frente Basta acreditar Vale a pena sonhar Nunca desistava em frente até acertar E nunca deixe que o medo impeça de tentar Leve na raça fácil que o coração mandar Não deixe nada pra depois não dá pra esperar Viva amor A dor distante que você vê A dor do mundo que te quer no bem Como se não houvesse o amanhã Não duvide Não duvide Não tenha medo de se arriscar Em frente tudo vem o que vier Contigo a sorte pra te ajudar Viva intensamente Desconfio do futuro, siga em frente Basta acreditar Vale a pena sonhar Nunca desistava em frente até acertar E nunca deixe que o medo impeça de tentar Leve na raça fácil que o coração mandar Não deixe nada pra depois não dá pra esperar Nunca desistava em frente até acertar E nunca deixe que o medo impeça de tentar Leve na raça fácil que o coração mandar Não deixe nada pra depois não dá pra esperar Nunca desistava em frente até acertar E nunca deixe que o medo impeça de tentar Leve na raça fácil que o coração mandar Não deixe nada pra depois não dá pra esperar Não desista dos seus sonhos Não desistava em frente até acertar E nunca deixe nada pra esperar Obrigado.